Inicialmente, a Polícia Civil trabalhava com a possibilidade de crime de infanticídio, ou seja, morte do filho provocada pela mãe durante o parto ou durante o estado porperal. Mas a polícia concluiu verificando laudos psiquiátricos que a jovem não agiu sob fortes emoções e cometeu o crime sozinha. O delegado Gustavo Gomes, responsável pelo caso, deu mais detalhes de como a Polícia Civil chegou a esta conclusão. Os elementos periféricos, o que está em torno do que nos levou a algumas conclusões. E esse é um deles, a forma como a vítima reagiu pós-crime. Esse laudo psiquiátrico que ela foi submetida na penitenciária de três corações também concluiu, afastou qualquer possibilidade de ela ter agido de maneira inconsciente sobre estado porperal, que é uma alteração psíquico-hormonal. E por isso concluiu-se que ao invés do infanticídio, que inicialmente se cogitou, passa-se a responder por homicídio qualificado e doloso, na modalidade dolosa, mais o crime de ocultação de cadáver. Por quê? Porque o lançamento da criança no córrego não foi um instrumento ou um meio de cometer o crime. Pelo contrário, ele foi uma forma de ocultar o crime que ela já tinha cometido e ir lançando no córrego. Então a ideia dela no lançamento do córrego, que é um fato que chamou muita atenção, era para ocultar. Tanto que ela quase conseguiu, porque o corpo foi descoberto três dias depois. Ainda segundo a polícia, a mulher escondeu a gravidez da família e deu à luz em um banheiro. Com o avançar das investigações, a gente levantou que ela escondeu, de fato, a gravidez de boa parte da família e de amigos. Algumas pessoas sabiam e até orientaram ela a procurar um médico, mas ela se manteve omissa, não o fez durante a gravidez e na hora do parto também não. Ela teve as dores do parto, ela se colocou na madrugada dentro de um banheiro, teve a criança que nasceu com vida, isso é um elemento importante aqui para nós, e não procurou ajuda pós-parto, ceifou a vida da criança ou pela omissão da ausência de cautelas iniciais e cuidados ou até por uma asfixia. Isso o Laudon deixou muito claro, mas de fato é que ela teve a intenção de matar, matou, era uma gravidez indesejada. Além da mãe, a polícia civil ouviu também o suposto pai do bebê e foi descartado qualquer influência do homem no assassinato da criança. Além de outras testemunhas, o pai da criança, o suposto pai da criança, porque ele se afasta dessa responsabilidade, mas como foi dito no inicial, ele não teve envolvimento no dia dos fatos. A autora até alegou alguma questão de ameaça, mas muito afastado da realidade, até porque no dia ela estava sozinha. A mulher foi detida pela Polícia Rodoviária Federal dentro de um ônibus em Bragança Paulista, interior de São Paulo. Após ser ouvida em Pouso Alegre, no sul de Minas, a mãe do bebê teve a primeira preventiva decretada e foi levada à penitenciária de Três Corações. Segundo a polícia, ela confessou o crime, disse que saiu para beber com amigos após ter matado o bebê e afirmou ainda que se desesperou somente após a repercussão do caso. A investigação foi concluída na última quarta-feira, encaminhada ao fórum por conta do plantão das folgas forenses, na data de ontem. Ela responde por homicídio qualificado, que é a pena de 12 a 30 anos, mais o crime de ocultação de cadáver, que é a pena de 1 a 3 anos. Então, a gente acredita que vai ser uma pena bastante alta e vai ser submetida ao júri popular. E ela está hoje, a cada ato o juiz renova a questão da prisão, mas até o momento ela se encontra recolhida na penitenciária de Três Corações.